Oi boa noite a turma do Instagram os grandes amigos que estão no Instagram prometo pessoal comprar aí um 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 tripé aí especificamente para nossas lives aí no Instagram para nós ficar na na o na vertical na horizontal que eu tô com o meu tripé então como eu tô iniciando agora aqui no Instagram então agora tô me adaptando aí ao Instagram então você que tá aí do outro lado vira o seu telefone para horizontal gigante beira rio Deus quiser vou arrumar um um tripé bom aí um abraço para o gigante beira rio nossos patrocinadores Baroni e Companhia na José de Alencar o oito menos no bairro menino deus tô com uma saudade x do Baroni é só com a saudade peça sua tela entrega no 32 24 24 ou 11 gigante da beira rio aí valeu gigante gigante da beira rio o top saldo do nosso amigo Pablo que deixou e deixou esse visual bonito de Paulo Furtado um abraço para o Pablo para grande Raquel para Val para Stephanie para o Juliano o top saldo serviço de cabeleireiro curi pet curi depilação e sobrancelhas e é tem mãe sem tomar uma gelada aí o gigante da beira rio Maxi horário top saldo no 51 32 12 16 62 Zona Watson com 98 470 11 86 na Praça Conde de Porto Alegre no Centro Histórico Herbert Silva Oficial um abraço o Herbert Silva ou deixa eu botar direitinho aqui ó eu tô conseguindo aqui ó e aí acendei para o Herbert Silva e por o agora entrou o tdf 001 que entrou também a nossa live vocês quiserem participar aqui comigo né só convidar aí para entrar na live aí a gente divide tela com vocês aí e aí vamos bater no papo gostoso legal aí trocando umas ideias tava ou entrando aí tudo é só pedir aí para entrar ao vivo com o Paulo Furtado aí dividir tela comigo aí a vontade tá pessoal o campeonato gaúcho a princípio retorna em agosto sem rebaixamento segundas informações e o campeonato e não tem rebaixamento e e é cai em quatro no que vem sobe dois divisão de acesso para o canto é conversar sobre a divisão de acesso e e e a cota de televisão seria reduzida segundo o que se falou hoje aí nos órgãos oficiais aqui é muito importante houve um debate chegaram quase já são forte na rádio adrenal e tudo o o que eu concordo com o que eu concordo com o que é uma virada de mesa no campeonato né porque o o regulamento e não vai acontecer o rebaixamento claro que a situação é é atípica mas então para que o que tem o campeonato o que vai ter o campeonato os clubes já estão totalmente desmontado não sei como é que tá a situação aí do Aimor é de novo ao público o Peloto segundo você tinha feito uma reformulação a disputar da série de e a gente sabe que a pressão da televisão né pessoal o e e vão forçar a barra para que o campeonato retorne eu não sei os outros estados como é que vai ficar até lá são paulo rio e os atras importantes do futebol brasileiro e minas também não sei e como o que na verdade essa parada toda para onde como time pequeno claro que os grandes estão perdendo dinheiro a do que vender jogadores para para fazer caixa aí no mas é caixa né na verdade para poder e saudar suas dívidas e compromissos e é verdade o o tdf 001 aí é e deixa para lá nem vou publicar eu concordo com a sua opinião e agora a tarde saiu uma informação da comebol e eu acho que vários estádios eu não me recordo no brasil que também querem ser de afinal da libertadores e afinal da sua americana seria o beira rio parece que o o alho não a arena corinthias mas eu não me recordo os outros as outras as outras os outros estádios né operar rio é tá tentando buscar essa sinal que eu não sei nem se vai terminar a libertador de 2020 né tem mais essa situação né a comer a comebol parece que vai tocar também o campeonato né eu não sei se termina em 2020 né não sei como é que vai ser o não sei se comportou fechados vai ter só uma detentor não sei como é que vai ser também a a a a libertadores né mundial de clubes não sei se vai vai ter esse ano não sei a princípio como é que vai ficar para o campeonato europeu retorna antes dos outros campeonatos aqui pelo menos na América do Sul né eu não sei se repetirem os mesmos clubes que disputaram o último Mundial não sei como é que vai ficar ou vai ser transferido uma outra data eu não sei bem o que que a FIFA pensa da do Mundial de clubes né E aí e a o internacional tá aí pretendendo sediar e essa competição afinal né na verdade o jogo único né ou da da Libertadores 2020 2020 ou a final da Sul-Americana e a divisão de acesso vai prosseguir eu tava assistindo um pouquinho da live lá do da cidade de vacarias tinha um pouquinho ali e o presidente deste tava falando que o Fabiano que fique bem claro né quem falou que não ia mais continuar foi o Fabiano Dait na Rádio Verão não foi o Paulo Furtado né aparece que vai continuar vão vão suspender os contratos dos jogadores mas que vão retornar os jogadores aqueles que tinham sido suspensos não sei demitidos não sei bem como é que foi a história lá e e tem um tal de vacaria não sei se é o mesmo do Juventude jogando Juventude para estar indo no Ceará não sei bem eu sei que ele era da base do Juventude que parece que vai ser contratado lá para o Cláudio de vacaria para reforçar a divisão de acesso e segundo o presidente tava falando lá né então vamos ver o que que vai acontecer aí no futebol gaúcho e e brasileiro né pessoal tava esperando alguém entrar aí comigo para nós bater um papo aí mas vamos ver ver se alguém entra aí na na live do Paulo Furtado comenta alguma coisa na nossa live do Instagram não entrou ninguém aqui na nossa live Barone Companhia o melhor x de Porto Alegre na 30 na José delencar 869 bairro Menino Deus peço a tela entrega no 32 24 24 11 top sala do nosso amigo Pablo na Praça Conde de Porto Alegre 41 no centro histórico top sala serviço cabeleireiro alisamento manicure peticura depilação e sobrancelhas marques horário no 51 32 12 16 62 ou no at 5198 470 11 86 e os amigos aí do Instagram devem ter em visto algumas alguns arquivos que eu tenho colocado aí até foi um jogo um jogo polêmico só não me recorde que ano foi que o Internacional quase foi campeão brasileiro né não sei se ganhou do Santo André no Beira Rio não me recordo e dependia do Grêmio lá do Grêmio para ganhar o campeonato né o resenha colorada entrou aí na nossa live resenha colorada 21 prazer teus amigos aqui e aí nesse jogo foi Grêmio Flamengo aí o Inter dependia do Grêmio para para ser campeão brasileiro né aí muitos colorados tiveram se obrigar tiver que ser obrigado eu sei pro Grêmio e o Grêmio entregou o jogo né Becker 7 o Becker 7 entrou com a gente aí o Becker Becker.7. e aí o Internacional foi vice campeão brasileiro naquela época e não pôde ser campeão brasileiro que o Grêmio acho que entregou o jogo né eu não me recordo que ano foi se foi dois mil e dois mil e oito dois mil e nove eu não me recordo direito acho que foi dois mil e nove eu não me recordo direito e aí e a época o que o que começa se julga eu não sei se eu botei ainda no no Instagram aí as nossas nossos arquivos aí para você dar uma olhada ver se eu se de repente eu não botei a gente coloca aí posteriormente a mãe dessa pandemia aí né pessoal isolados aí né vamos ver quem é que a o mestre furtado boa noite saudades das lives no Barone é Becker se Deus quiser aí quando as coisas melhorar a gente volta lá no Barone no Facebook né a gente faz lá uma mais live lá no no Barone companhia ou de repente agora também no Instagram de repente a gente se for a data que a gente tiver é o faz o exemplo Instagram acho que é o Facebook e vão fazer o ver o verão estudar até lá né se Deus quiser a gente aí entre no meu canal vocês nós estamos precisando aí chegar a mil pessoal para poder fazer as lives pelo YouTube nós estamos com 989 inscritos tá pessoal então nós precisamos de uns 11 inscritos aí vocês aí me ajudem aí curta o meu canal lá as vezes eu tô colocando algumas lives do Facebook vou tentar ver se consigo botar do Instagram mas eu não sei se eu vou conseguir né porque o Instagram fica 24 horas somente o vídeo né e eu não consegui ainda vou tentar ver se eu consigo botar baixar baixar o Viu ao vivo para disponibilizar no YouTube nem uma pena que não fica arquivado aqui no Instagram porque a gente teve participações bacana domingo teve a região e minha vizinha esse dia esteve o Dudu Lapuente a gente falando bastante futebol aí trocamos bastante vocês quiserem entrar na Live aí pode entrar em aí tá pessoal não não se acanhem podem participar com a gente aqui não tem problema nenhum tá pessoal e agora dá mais um pouquinho aqui é que vai aparecer e a gente vai encerrar aí a Live eu acho que não ficou nenhum assunto pendente que a gente lembra né campeonato gaúcho retorna a princípio em agosto né eu vou ser bem honesto não não tenho nenhuma motivação com esse campeonato gaúcho aí mas querem porque querem o campeonato gaúcho né e vamos ver o que que vai dar né pessoal e senta mais alguém na Live aí é que não temos muito assunto né pessoal porque os campeonatos tão tão todos paralisados e estamos nesse momento da pandemia aí então a gente não tem muitos assuntos né pessoal e a gente tá sempre fazendo as lá e vem participando aí com vocês mas não tem muito assunto aí de momento né pessoal de momento a gente tá vou mandar aqui para os amigos aqui a Live é que vai entrar aqui com a gente e aí o campeonato alemão retorna e retorna acho que é esse final de semana só nas TVs fechar a E aí e aí o que que vai ocorrer daqui para frente né pessoal e que que se reserva aí para voltar e o futuro vamos ver a lista e N Borges de Souza um abraço aí que tá na Live do Paulo Furtado aí também né eu queria ver tinha um rapaz ali o Jefferson também que ficou de acho que quando eu esqueci de lembrar ele também ele também que é muita coisa né pessoal muita informação a gente tá sempre com os grupos de o at também a um abraço aí a Alice Alice ali perdoe-me Alice em Borges de Souza Alice em Borges de Souza um abraço Alice em Borges de Souza aí vocês têm que virar a câmera na horizontal pra pra ver o Paulo Furtado eu vou ver se Deus quiser agora a gente a Sônia quer dividir tela comigo aqui Sônia entra na Live aí queria até conversar contigo Sônia por gentileza aí se puder entrar aí com a gente aí falar um pouquinho aí falar um pouquinho aí falar um pouquinho aí com a gente se puder Sônia ver se a Sônia entra com a gente e entra ali naquela parte que diz participar da Live e isso entra na participação da Live de vitela comigo aqui tá como tu fez lá com a mocinha que tava entrevistando a pouco eu olhei a sua sua Live lá e esperar a Sônia entrar comigo é e é que eu tô na aí que tem que virar o telefone na 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 vertical porque eu eu tô sem o tripé meu tripé é diferente eu tenho que vou conversar se Deus quiser arrumar um tipo aquele tripé é um tripé pretinho aliás eu tinha um daqueles que ficava na vertical eu até dei o tripé mas a gente acha que nunca vai precisar né agora agora que a gente precisa e vamos esperar a Sônia entrar aí comigo aí só só solicitar aí com o que tá na Live Sonia e vai procurando aí diz ali entrar na Live e e isso e entrar com a gente aí e aí e uma guarda a Sônia entrar na Live do Paulo curtado e aguarda a Sônia entrar e aí o meu sinal aqui tá e danadinho e aí E aí e aí e aí e aí Liga, Sônia Ribeiro. Baroni Companhia, o melhor X de Porto Alegre. Na José de Alencaro, 869, bairro Menino Deu. Peça, sua tela entrega no 3224, 2411, Baroni Companhia. Eu já te convidei, Sônia, eu tô te esperando aqui, ó. Tô te esperando aqui, eu já te aceitei aqui o convite pra entrar na live. Agora dá um pouquinho aqui, a Sônia. Vamos ver o que temos aqui. Não, não, vamos cancelar. Vamos de novo. Ô, Sônia, prazer em te ver. Quanto tempo, minha amiga. Como é que você está, Paulo? Estamos na luta, né, Sônia? Pelhando aqui, de volta, estamos a Porto Alegre aí. E estamos tocando o Jornal Negritude aí, pelhando, né, Sônia? E tu como é que tá, minha amiga? Tô bem, tô aqui, eu tô no sertão ainda, né? Tô no sertão de Pernambuco, fazendo um trabalho com mulheres, com juventude, com cultura. E eu cheguei aqui em 2007, né? Com uma política pública do governo Lula e acabei ficando aqui na região, fazendo um trabalho aqui. Que bom, Sônia. Às vezes eu acompanho a Catiússia aí pelo Facebook, eu trabalho com a Catiússia. Até vim em Angola, né? Catiússia é maravilhosa. A Catiússia tá tendo uma trajetória dentro do movimento de juventude preta aí, muito interessante, né? Ela pegou... Ô, Paulo, ela se espelhou na gente, nas nossas lutas, né? É verdade. E pegou, ela pegou o fio da miada conosco ali no início, no final dos anos 90, lembra? 94, 95. Ela era menina. E ali ela começou a se interessar pela luta antirracista e entrou, né? E tá fazendo aí um grande trabalho aí a nível do Brasil. Tu sabe, Sônia, que o meu trabalho é voltado muito pouco pro esporte, mas a gente sempre em novembro, até mais um ano passado eu estive mais ativo aí e a gente esteve fazendo a marcha do Zumbi, e eu fiquei muito faceiro, o Sônia, de ver muita juventude negra aí, aqui em Porto Alegre. Olha, até tem a menina ali que eu fiz uma amizade no PSOL, a vereadora Karen Santos, que eu conheci, até conheci numa marcha, deveria dizer, por acaso, assim, aí eu vi todo mundo de amarelo, e eu falei, desculpa, o que é, o que é, o grupo que vocês são? Ah, são do Alicerce, é que eu me lembrai que tinha um PSOL, um grupo lá, chamado Alicerce, e aí eu fui ver no... Aí a Fernanda Milchona ganhou a eleição pra deputada federal, eu vi, assume Karen Santos. Mas eu conheço a mãe e fui me lembrar que era a menina que eu tinha conversado. E aí A gente vê muita E ela, a menina, está fazendo um bom trabalho Aqui, parlamentar, aqui em Porto Alegre Na questão racial Ela é muito ativa a participação dela Na marcha Do zumbi E mentir alguma coisa, Sônia Nós tivemos aí Eu e tu também, com certeza Não comemoramos Esse dia 13 de maio Esse dia 13 de maio não existe No nosso calendário, pra mim não existe Não, a realidade Isso é uma discussão Que nós iremos fazendo ao longo da história Que essa data Pra nós não tem representação Representatividade E aí Nós temos hoje Alguns cenários Extremamente preocupantes E sobretudo Quem está ocupando hoje a Fundação Cultural Palmares Ontem lançou Alguns cards E nesses cards Ele colocou a Princesa Isabel Como heroína E botou os zumbis dos Palmares Como uma luta desempreada da esquerda Isso é uma coisa que desconstrói Toda uma Trajetória de auto-organização Que o movimento negro vem fazendo ao longo da história Porque Palmares foi um dos maiores espaços de referência Tanto de comunidade Comunitarismo Comunhão Auto-organização Cooperação E que é uma referência Para as nossas futuras gerações Nós precisamos deixar de pensar Nas organizações marxistas E pensar nas organizações Quilombistas Que é uma referência nossa E ele Quando ele tira o foco De zumbi Ele tira o foco de Palmares Ele tira o foco Da representatividade Que teve aquele território E lança A luta em cima de uma mulher E aí ele realimenta O projeto de branquitude É que nos avassala Nesse país Então é uma coisa muito Muito complicada mesmo Ô Sônia Eu Vê assim Uma grata Satisfação Que toda essa luta Que a gente passou Que a gente veio Eu comecei a militar No movimento negro Em 1988 Eu também Em 1988 E eu me recordo Principalmente Hoje que eu estou atuando Mais no futebol Se mudou muito Claro Que se tem Os alienados Ainda se tem Ainda uma parcela Mas eu tenho percebido Assim Sônia Até eu tive O ano passado Acho que foi Eu tive Lá na sociedade israelita Num debate Sobre o racismo No futebol Tem até um menino Aqui que trabalha Com o observatório Da discriminação racial No futebol Eu nem sabia Que era de Porto Alegre Curtia a página No facebook Mas que ele foi Um ex-jogador Segundo as informações Que eu tenho Até conheci ele Nesse evento Estava o Márcio Chagas Que foi discriminado Até eu não morava Em Porto Alegre Nessa época Daquele confusão Lá em Bento Gonçalves E a gente percebe Sônia Que o jogador De futebol Eu não sei se Essa questão De sair Muito para a Europa Eles já estão Mais conscientizados Dessa questão racial Que não é uma vez A gente não via Muito isso Num jogador De futebol Não é, Sônia? É Eu concordo É E eu tenho Eu tenho Feito algumas reflexões E que a luta Organizada Do movimento social Negro brasileiro Ele teve Ele recuou Nós 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 fizemos Uma caminhada Bem importante Em relação Às organizações negras Dentro das organizações Negras, né, Paulo? Em todas as regiões Desse país E nós tivemos Alguns pactos aí Mundiais e nacionais Que legitimam A nossa caminhada, né? E isso faz com que As pessoas comecem A perceber A importância De se discutir Racialidade E E aí Os jogadores, né Por mais que eles Não tenham Essa Essa Por mais que eles Não tenham Esse compromisso Social, né? Porque o jogador De futebol brasileiro Ele não socializa O capital, né? Infelizmente Eles não têm Essa De socializar O capital Mas aí Diferente dos negros americanos Quando eles acendem Eles socializam O capital Eles voltam Para a comunidade Com projeto social E Realimentam A comunidade Numa perspectiva De Dar Poder social Político e econômico Para aquela comunidade Nós precisamos Estar fazendo isso O Tinga Está fazendo um trabalho Bem interessante Um trabalho De assistencialismo, né? Mas que a gente Pode estar chamando ele Para fazer outra reflexão Em relação A se comprometer Com a vida comunitária Da própria Restinga, né? Eu acho que é importante Que se faça essa reflexão Você sabe O Sônia Eu Conversei com ele Algumas vezes Até quando era jogador O Tinga, né? E o Tinga Eu vejo Eu sei que ele faz Um trabalho social Muito interessante Lá na Restinga Na Restinga, né? É E Até ele foi convidado Para participar Do governo Bolsonaro Não aceitou, né? Ele recusou É Recusou E E Outra coisa Assim que eu tenho Observado Sônia Nesse momento De pandemia Que a gente Está vivendo Quem vai sofrer Muito São Nós negros Principalmente Os pequenos negócios Eu sou um pequeno negócio Sou um micro Empreendedor individual E eu E eu Temo muito Sônia Que O que vem depois, né? Sônia O que vai vir depois De tudo isso Que está ocorrendo No 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 Brasil E é um 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 Não, pode Pode continuar Desculpa Eu vou parar Para dar cuidado De concluir a pergunta E uma coisa Que eu observo Sônia E foi um marco A chegada Do Obama Nos Estados Unidos Claro Que não resolveu As questões Da comunidade negra americana Não resolveu Um país Capitalista Um país conservador Como é os Estados Unidos Em algumas regiões Ele Mas eu acho Que a chegada De ele Ao poder Foi Foi positivo E uma coisa Que eu percebo Sônia No nosso Brasil Nós não conseguimos Ter lideranças Eu só conto O culto Da personalidade Eu falo No coletivo Em grupos De líderes negros Nada Conto Para o governo Para a prefeitura Não se apresenta Muitas vezes Com essa referência Tivemos Eu não gosto De falar dele Mas vou ter que Só citar aqui Depois Eu não vou comentar Deixo para ti O Edson Portilho Como deputado Estadual Na minha opinião Foi um fracasso Essa menina Está bem Essa menina Cario Eu tenho acompanhado O trabalho dela Essa menina É uma das Parlamentares Negras De De Grande atuação Eu Sou um fã Fã dela Eu gosto muito dela Tivemos Muitos negros Em outros partidos Que Pouco fizeram Para a comunidade Desculpa Até falar Coitadinha Era uma boa pessoa Mas A nega de aba Pobrezinha Não agregava Nada Pobrezinha Na realidade A nega de aba Ela foi usada Pelo próprio Sérgio Zambiasi Ele precisava De deixar um nome E ela tinha Um trânsito Junto com ele Ali na rádio E ele utilizou Ela Para Para continuar Demarcando O campo Do PTB Na esfera Legislativa Mas Ela fez Quando ela Chega No poder Ela Usa A imagem Dela Em prol Da população Negra Ela usa A estética Dela Foi muito Favorável A população Preta Naquele momento Da história Nós estávamos No início Dos anos 90 Onde A luta Antirracista Ela se rava Porque nós Estávamos Um momento De transição De uma Sociedade Ali Que eles Diziam Que nós Estávamos No momento Do fim Da história Com a queda Do muro De Berlim E aquele Aquele processo Todo A ascensão As aberturas Do neoliberalismo Naquele momento Da história A ascensão Da maguetá De Reagan Dominando o mundo E ali Foi o momento Que ele Precisava Demarcar Aquele campo Do legislativo E joga E joga A figura Da nega Diabo A partir Da influência Dele Mas quando Ela chega No legislativo Ela 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 sentou Com o movimento Negro Para compor E isso foi Muito bom Ela fez Várias reuniões Com a Zia Lourichar Fez reuniões E isso foi E ela E foi Do ponto de vista Estética Ela conseguiu Representar Isso para nós Naquele momento Da história A gente teve Não vou dizer Que ela Tenha conseguido Fazer Mas pelo menos Ela conseguiu Dar visibilidade O Colares Eu até não Residio em Porto Alegre Aqui na época Eu não sei Como é que Tu residiu Aqui nessa época Como foi o Colares Assim porque A visão Que a gente Tinha dele Assim Era do Governador Do governador Mas essas questões Raciais Eu não sei Como é que Ele foi Infelizmente O PDT Ele trouxe A discussão racial O Brizola No Rio de Janeiro Foi o que provocou A discussão racial Junto com Abdias Nascimento O Brizola Não Abdias Nascimento Que era senador Da República Pelo PDT Ele 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 pressiona Na época No Rio de Janeiro E A discussão racial Ela tem uma visibilidade Ampla Durante o PDT Aí no Rio Grande do Sul Tinha o Mutirã Você se lembra do Mutirã Que foi bem atuante Nos anos 80 Quando eu entro no movimento negro Nos anos 80 O Mutirã Ele tinha esse papel Bem interessante Na comunidade negra Em Porto Alegre E aí O Colares Aí o Colares Quando chega Na prefeitura de Porto Alegre Ele não consegue Acompanhar Ele não consegue Tanto que ele nomeia Um negro Para o segundo escalão E não para o primeiro escalão Foi muito criticado Na época Não sei se tu lembra Até pelo próprio movimento negro E aí assim Essa questão De nós não ter lideranças Hoje eu estou Caminhando De uma perspectiva Que nós precisamos Construir lideranças coletivas Não dá mais Para nós pensar Em lideranças Em centralidade Em cima de um nome Visto que As lideranças Nós estamos Num tempo da história Que a centralidade do eu Ela promoveu O maior desastre Da humanidade Haja visto O que nós estamos Vivenciando hoje Então é preciso Que nós façamos Essa reflexão E quais são As novas As novas estratégias Que nós temos Que usar É por dentro Ainda desse modelo De política Que se pauta Pelos partidos políticos E aí Nós temos Que começar A pensar Não é Paulo Nós que entramos Na mesma época Dentro do movimento negro Ainda é Por dentro Dos partidos políticos Eu não sei Se é por dentro Dessa agenda branca Porque dentro Dos partidos Nós continuamos Sendo apêndice Eu sou filiado A um partido De esquerda E continuo Sendo apêndice Desse partido E aí nós temos Que começar A discutir mesmo Qual é o nosso papel Dentro dos partidos políticos É Tu sabe Sônia Eu Tive Muito tempo No PT Agora estou É que Vou falar Que estou no PSOL Agora Fili no PSOL Mas assim Nos momentos Que a gente teve No PT Muito tempo Fui Vou sair Do PT E voltei Eu Claro Sônia Que eu não vou Desmerecer Os avanços Que a comunidade negra Teve no governo Petistas Eu não estou Desvalorizando Acho que a gente Teve avanços Sônia Tivemos aí Os negros Acesso As universidades De ver hoje Muitos negros Até negros Dentistas Eu tenho um amigo meu O doutor Gustavo Conheci na cidade De Baixa Quando eu retornei Aqui Dentista Fiquei facelo Negro Dentista Eu nunca tinha visto As coisas bonitas A gente vê Negos médicos Teve uns cubanos Aqui Foi uma grande experiência Eu tive o prazer De ter me consultado Lá em Vacaria Com uma médica cubana Conversei bastante Com ela Pessoa muito culta Inteligente Até foi muito gratificante Essa vinda E muitos médicos negros Que a gente vê Eu não estou desmerecendo O avanço Que a gente teve Mas assim Eu acho Acho não Tenho certeza Na minha opinião O movimento dele Ficou muito Refim Da esquerda Tu vê aqui em Porto Alegre O PT saiu do poder Acabou a Semana da Consciência Negra Ninguém fez mais pressão Para que tivesse aquela semana Como nós tínhamos Até porque E não é uma agenda Da direita A direita Ela não Ela não discute E é muito complicado Isso E aí Assim Eu sou afiliado Ao PT Tu sabe disso E na realidade As mudanças Estruturais Em relação A comunidade negra Que o PT fez Fez por pressão Do movimento negro Foi nós Por dentro do movimento negro Foi a Secretaria Nacional De Combate ao Racismo Por dentro do partido E foi a nossa A nossa grande pressão Nacional Na marcha Dos 500 Dos 350 anos Da morte de Zumbi Que botamos 30 mil negros Em Brasília E ali nós pressionávamos O Estado brasileiro A implementar Pautas negras E aí Nessa contramão Nós viemos Pressionando E até Que o presidente Lula Chega no poder E aí o movimento negro Ele coloca As suas As suas reivindicações E suas pautas Para a gente poder E aí Claro que O PT Ele abriu a discussão Ele abriu a discussão O PT abriu a discussão Ele permitiu Que o movimento negro Fizesse a discussão Por dentro do partido Mas só implementou Políticas Reparatórias Entre aspas Por pressão Do movimento negro Eu me recordo Sônia Eu acho que foi Que a gente se conheceu Naquela marcha Não foi? Foi De 95 Quando a gente fez amizade Nem lembro Na organização Na organização Da marcha Os Estados Organizaram a marcha E aí Foi naquele momento Que nós estávamos pensando A marcha Tu sabe Que Eu me recordo Daquela marcha E até deu origem A essas marchas Que tem hoje Com certeza E até na época O Fernando Henrique Cardoso Apesar De não ser um campo Que dizia Que tinha um pé Na cozinha É Mas a gente tinha Muita abertura Eu me lembro Eu nem sei se é vivo Ainda tinha o cara Que era da Secretaria Dos Direitos Humanos Vinha sempre a Porto Alegre É É Ivanir, né? Era o Ivanir É Nem sempre é vivo ainda O Ivanir Era o Ivanir Ivanir Era o Ivanir Ivanir é o outro É o do Rio Ivanir é o outro É o do Rio E eu me lembro A gente tinha uma abertura Boa com o PSDB Eu até não lembro Sônia Eu 2000 Acho que foi Quando eu estava Para ir embora Ah não 2001 Desculpe O ano que eu tive Que sair Voltar para a vacaria E eu Na época A gente não tinha internet E tal Era uma dificuldade E aí lá na Casa dos Dantes Nós recebíamos O Correio do Povo Eu lia sempre De manhã O Correio do Povo De reunião da Fundação Palmares Fui lá Pô Cheguei lá Eu não sei se tu não estava Junto comigo Naquela reunião Não estava Estava Teve lá na notícia Eu, tu, Gilmaí Gilmaí Aham Todo um grupo Eu nem me lembro Não E a gente Assim Eu me chamei a atenção A forma como a gente Foi bem recebido Bem tratado E era o governo Do PSDB PSDB A forma democrática Depois Aí com o Lula Eu não acompanhei mais Daí eu já estava Mais no interior Eu 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 A gente Vê Independente Quem está aí na live Não sei se Se votou nele Não votou Eu não votei Estou tocado com vocês Tranquilo Nós estamos assim Num Um país Totalmente sem comando No Sônia É isso E é uma discussão Que nós estamos fazendo Ele não é louco Ele atende Ele atende uma política Ele atende uma macro política E ele atende Ele está a serviço Da extrema direita mundial E ele sabe muito bem o que faz Ele sabe muito bem o que faz Ele não é louco As pessoas querem louco Não Ele atende um projeto Ele atende um projeto Muito bem estruturado Que é o projeto Da reorganização Da sociedade capitalista Que entra Que entrou em colapso E aí precisa se reorganizar E para se reorganizar Precisa acentuar a exploração Acentuar E todo esse processo aí De alienação e exploração Para poder continuar Mantendo Os seus privilégios Os seus status quo Então ele Eu não digo que ele é louco Eu digo que ele sabe muito bem O que está fazendo Ele atende uma agenda Neoliberal Ele atende uma agenda Neoliberal Paulo, eu vou precisar sair, amigo Eu tenho que sair Não foi um prazer Ter conversado contigo Não, não quero Te atrapalhar De teus compromissos Entrar nas minhas lives É assim É uma noite No Instagram Outra noite eu faço No Facebook Amanhã o Facebook Depois na outra No Instagram Quando quiser entrar Vai ser um prazer E bater um papo E bater um papo Contigo De novo Entro sim E quando Vem a Porto Alegre Vamos ver se a gente Se encontra Para ter um papo Prazer E parabéns Pelo teu programa Te ajudem a botar pra cima Porque é importante Um homem negro À frente de um programa autoral Comentando futebol Esse lugar nunca foi pra nós Esse lugar não é pra nós Então a gente precisa Estar legitimando Esses lugares Tá certo? Obrigado, Sônia Valeu É um prazer te ver Grande abraço Genizelle, minha cobrinha linda Amo-te, minha linda Abraço A Sônia Bateando um papo Sobre a questão Racial Sobre essa questão Do momento político Que a gente vive Tá vivendo aí No nosso país Aí foi Um prazer A Catiú Se quiser entrar A Liliane Notti Também se quiser entrar aí Na nossa live Aí bater um papo Sobre o Grêmio As perspectivas Do Grêmio Pode entrar Viu, Liliane Notti Não sei se ela ainda tá Tá aí nos assistindo Se a Liliane Notti Estiver nos assistindo Aí pode entrar Aí pra gente também Vamos ver se entra mais alguém Na live do Paulo Prazer em ver a minha grande Amiga Sônia Militamos bastante tempo No movimento negro Fiquei muito parceiro De estar conversando Com a Sônia Lira Chinesa Entrou com a gente Também É chinesa Ou quinesa Por que que Vou falar Não sei se tá Se ela tá Ah, pra um outro Oxe, marrom Tinha que esperar mais Alguém entrar Comigo aí O Jefferson Vatas Tava aí também Quise entrar Comigo aí No ao vivo Aí Deixa eu conseguir Convidar alguém Aqui Peraí pessoal Vamos ver aqui Não consegui chamar Ninguém Vamos ver se Vamos ver se tem mais Alguém aqui Vamos ver Vamos lá então Com nossos patrocinadores Barone e Companhia Narzé de Alencar 869 Bairro Menino Meu Deus Peça A sua tela entrega No 322411 Daqui a pouco Vou atender o pessoal Do WhatsApp Tá bombando As nossas mensagens No ar Top Salon Do nosso amigo Pablo Top Salon Fica na Praça Conde De Porto Alegre 41 No Centro História O telefone do Pablo 5198-470-470-1186 Vamos ver Vamos ver se tem mais Vamos ver se tem mais alguém Se não tiver A gente Encerra a live Do Paulo Furtado Karate Irmãos Volante Não apareceu Ninguém aqui Pedindo A solicitação Vamos ver se a Liliane Transmitir ao vivo Pelo Youtube Tá pessoal A gente fazer Esses bate-papos Bacana Também lá no canal Do Youtube Tá pessoal Vou ver se eu consigo Salvar esse vídeo Aqui Botando no canal Do Youtube Vou tentar No Facebook Eu consegui Vamos ver se no Instagram Eu consigo Um beijo Pra vocês Fiquem em paz Fiquem com Deus Temos um baita bate-papo Com a Com a Sônia Ribeiro A Militante do Movimento Isso é importante Eu gosto muito De bater um papo Conversar Trocar umas ideias Com vocês Tá pessoal Beijo no coração De todos Fiquem em paz Fiquem com Deus E amanhã estaremos No Facebook Beijão galera